Foram anunciados hoje os nomes dos futuros ministros da nova equipe econômica da presidenta Dilma Rousseff. Os ministros indicados afirmaram que, à frente da pasta, vão buscar o equilíbrio econômico, dando continuidade às políticas sociais. Joaquim Levy vai ser o futuro ministro da Fazenda no lugar de Guido Mantega. Há outra mudança no Ministério do Planejamento. Nelson Barbosa vai substituir Miriam Bilchior. Para o Banco Central, Alexandre Tombini foi convidado a permanecer no cargo. A nova equipe econômica garantiu que vai manter o equilíbrio econômico, dando continuidade às políticas sociais. O equilíbrio da economia é feito para garantir que a gente possa continuar com o avanço social que a gente alcançou. Então, o nosso objetivo é exatamente esse e eu acho que as escolhas serão feitas de tal maneira que os agentes econômicos, os trabalhadores, as famílias, possam decidir com confiança e tranquilidade, sabendo que o governo opera dentro dos recursos que lhes são confiados e fazendo as escolhas, as eleições fundamentais para que a gente tenha continuado avanço social, para que as pessoas continuem se educando, para que as pessoas tenham um melhor padrão de vida, estejam escolhendo e aproveitando oportunidades. O futuro ministro da Fazenda apresentou as novas metas de superávit primário, que é a economia que o país faz para o pagamento dos juros da dívida. Em 2015, a melhora do superávit primário alcançável não deve nos permitir chegar ao valor acima e, portanto, deve-se trabalhar com a meta de superávit para o setor público não financeiro consolidado de 1,2% do PIB. A meta de superávit primário para 2016 e 2017 não será menor do que 2% do PIB. O novo ministro indicado para a pasta do planejamento defendeu a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Diante de todos os desafios, o maior dele é contribuir com os demais ministros para a melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro. Esse é o objetivo principal da política econômica e é com essa motivação que conduzirei o trabalho no Ministério do Planejamento. E Alexandre Tombini adiantou que a frente do Banco Central vai manter a inflação sob controle. O Banco Central tem sinalizado que não será complacente com a inflação, de modo a garantir um cenário de convergência da inflação para o centro da meta de 4,5% ao ano, no horizonte relevante para a política monetária. Guido Mantega e Miriam Belchior continuam à frente dos ministérios da Fazenda e do Planejamento. Só vão ser trocados quando a transição estiver concluída e as novas equipes definidas.